Mas voltando lá, a parada mais legal que aconteceu comigo foi que eu treinei com o Jiraya, cara. Sério? É, no jogo do véio. Que da hora. Todo mundo pensa que o cara sempre treinou, quem é fã mesmo da série, né? Mas ele passou a treinar de uns 5, 6 anos pra cá. E aí eu cheguei, aí eu fui durante a semana, eu escolhi várias aulas, inclusive, dos alunos dele. E... Aí eu vi no Facebook dele, ele postou num domingo. Falei, cara, o cara então só vai no domingo. Eu escrevi pra ele. Pô, você vai treinar lá? E você só vai de domingo? É, eu só vou aos domingos, porque fica longe pra mim. Pô, eu vou lá no domingo, vamos treinar? Claro, vamos treinar junto. Fui lá, ele chegou em cima da hora, treinei com o cara. Nossa, tirou onda. Tem uma foto com ele. Com o Jiraya? Jiraya, com o ator do Jiraya. Então quando ele fazia o Jiraya, ele não treinava? Não, ele contou a história. Ele foi fazer a audição dele lá com uns 3 mil caras. E cada um mostrando uma habilidade. A nem tem 3 mil caras no Japão. O quê? O quê, cara? Tem, acho que, se eu não me engano, 160 milhões de japoneses naquela ilha lá. O que é quadrado? 3 mil caras. É São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo só aquilo ali. Sim. Por isso que eles têm linhas férreas passando pela tua cabeça, né? Te dá acesso a tudo e não cria essa muvuca toda. E rolou de treinar com o cara. Olha como foi essa experiência. A princípio foi estranha rolando o treino porque eu era mais graduado que ele. Não. E por que você foi estranho? Porque você cria uma coisa lúdica na cabeça. O Jiraya é o teu herói que te levou a treinar isso, entendeu? E em determinado momento você tá corrigindo o cara, você fala, puta, meu herói é um merda, né? Não, mas não foi isso. O cara é super simpático, né? Tocou até uma musiquinha pra tu. É aquela flauta. Não, mas é gente boa pra caralho. Não, mas é gente boa pra caralho.